O que é o Nampula? A PRM em Nampula teve estes indivíduos de nacionalidade nigeriana, indiciados de falsificação da moeda nacional, o medical. O grupo é composto por quatro elementos, sendo que um dos integrantes encontra-se foragido. Circulam nas redes sociais vídeos dos indiciados onde ilustram o processo de falsificação do medical, situação que chamou a atenção as autoridades policiais e motivou a execução das linhas operativas, tanto culminado com a neutralização dos implicados. Já detidos refudam todas as acusações que pesam sobre si. Isso não é verdade. Esse assunto de falsificar o dinheiro não tem nada a ver dentro. Não tem nada a ver. O problema é esse assunto de Ibrahim, que está fugindo agora. Mas esse Ibrahim não é que pague o serviço para explicar a moeda. Então eu já sei mesmo. Antes de ontem eu já sabia o que ele estava fazendo. Quando eu estava lutando com aquele puto, se discutiu por causa do que esse puto disse que o Ibrahim comia o dinheiro dele. Então foi me chamar e me explicar esse problema aí. Eu me senti muito ofendido porque eu fui chamado para poder resolver, para poder procurar saber o que está a acontecer. Então, sendo assim, cheguei no local para poder saber o que está a acontecer, fiquei prejudicado. Ainda na segunda esquadra, a corporação apresentou este indivíduo, tido como assaltante de residências com recurso à arma de fogo. O mesmo é confesso. Costumamos agredir no caminho, não sei o que, arrancar o telefone ou às vezes entrar dentro, sim, com grupo. Quanto? Quinze. E esta arma como é que conseguiu? Era para o que? Esta arma eu fui buscar, queria vender para alguém. Sim. Aquela pessoa me levou e disse que tem um que ir lá na minha terra, lá no mato, andam a andar animais descontrolados. Por isso que até agora quero uma pessoa que sabe caçar bem mesmo para levar na minha terra. Até se eu conseguir, vou comprar. Eu falei, tá bom, tem taco? Disse que sim, tenho taco. Falei, tá bom, vou buscar, vou te vender. Me prometi a 35 mil. O portavoz do Comando Provincial da PRM, em Nampula, conta como foi possível a detenção destes indivíduos. Um indivíduo que foi neutralizado a nível da área da terceira esquadra, indiciado que a associação parte do Nauquiri fosse ilegal de arma. Este indivíduo, das informações da polícia, teve um trabalho em investigatório que fez. Este indivíduo é um indivíduo que criou uma quadrilha aposta na construção de arma e com recurso pela arma, cometeram alguns assaltos a nível da província de Nampula, particularmente a cidade de Nampula. E graças ao trabalho investigativo que fiz referência, a polícia acabou não me preocupando. E neste momento, na parte dos extremos ilegais, passou a responsabilização e ainda para a neutralização de outros integrantes da quadrilha. E chegamos assim ao fim de mais uma publicação do canal Nampula aqui no YouTube. Mas antes da nossa retirada, vai o nosso agradecimento por saber que é inscrito aqui no canal. Se não é inscrito, pedimos para que clique em subscrever, conforme, portanto, de ajudar o crescimento do canal. Meu nome é Constantino Henriquez, saio com promessas de estarmos juntos nas próximas oportunidades, se Deus nos considera a saúde. Até lá, haja paz e harmonia e muito obrigado. Até lá, haja paz e harmonia e muito obrigado.